O acendimento da tocha olímpica, mas verifiquei que o entusiasmo do brasileiro, que se acendeu enormemente no período dos Jogos Olímpicos, continua aceso, agora com os Jogos Paralímpicos. E a soledade hoje foi precisamente para revelar, primeiro, o aplauso a toda a comissão que trabalhou nessa matéria durante os Jogos Olímpicos. E agora, o aplauso para o sucesso futuro, que certamente, seguramente, os Jogos Paralímpicos trarão ao Brasil. Eu deixo o senhor da vergonha, o senhor tem sido. O senhor tem sido. Como o senhor vai controlar esse problema, eu estou sentando. Nós acabamos de acompanhar as palavras do presidente em exercício, Michel Temer, que falou com os jornalistas após a cerimônia de recepção da tocha paralímpica no Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.